Mais que novinha, atraente, o jeito dela me completa Vou levar ela pra treta, hoje essa é minha meta Pensei que ela era santa, mas ela é muito sapeca Ai, 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 ui, ui, ui Vou devorar a menina dela Ai, ai, ui, 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 vou devorar a menina dela Ai, ai, ui, 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 vou devorar a menina dela O pezinho manda pra ela Ai, ai, ui, 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 ai, ai, ui, 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 ai, ai, ui, ui, ui Vou devorar a menina dela Ai, ai, ui, 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 vou devorar a menina dela O pezinho manda pra ela Eu tô bem chateado, que o DJ meu irmão tá famoso pra caralho Mas que novinha atraente, o jeito dela me completa Vou levar ela pra treta, hoje essa é minha meta Pensei que ela era santa, mas ela é muito sapeca Ai, 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 ui, ui, ui Vou devorar a menina dela Ai, ai, ui, 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 vou devorar a menina dela O pezinho manda pra ela Ai, ai, ui, ui, ai, 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 ui, ui, ai, ai, ui, ui, ui Vou devorar a menina dela Ai, ai, ui, 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 vou devorar a menina dela O pezinho manda pra ela Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original